Música Música Manda um alô para os meus amigos Manda um alô para os pessoal do hospital, para os meus amigos Fala senhor Manda um alô para a galera lá do hospital que a gente trabalha lá Manda um alô para os carnaval que está muito doidos, chuveira, beça Tchau galera, beijos Música Estamos aqui no carnaval de humor, zoando de montão Então espero que esse continue Quero mandar um abraço para todos meus amigos O carnaval é nota mil Música 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 Um beijo para as novinhas bonitinhas aí Para a Laurinha Para a Laurinha Para mais o que? Para a Priscila Priscila Para a Priscila Lorena E para todos nós No barro é canto verde E para todo mundo lá do As coronel Paiva Gonçalves Manda um abraço aqui para todas as mulheres bonitas que querem mexer na boca hoje Eu estou solteiro Música Ó, nós do Bloco Pudim de Cana gostaríamos de agradecer muito o apoio do município e a todos os foliões que gostaram e que gostam desse carnaval, dessa brincadeira sadia que a gente vem para a rua trazer para todo mundo e que todo mundo gosta. Música A todos os visitantes que nos conheceram que estamos à disposição de vocês a todos os anos São 21 anos de brincadeira, de folia, de carnaval Tchau para vocês amigos Vamos especial para minha amiga do coração, amiga coisa para se guardar debaixo de sete chaves Monique Batista Barroso que está lá no Rio de Janeiro em Caxias Doida para curtir o carnaval daqui mas não pode Monique para você, para o Varnem e para sua filha Mário Um beijo, amo você, tchau Aí mandar um alô para a galera de Mimoso Para os mimosenses ausentes que não estão aqui curtindo o carnaval com a gente Mandar um beijão para o meu amor Amor, te amo, beijo, tchau Já está valendo, já está valendo, já está valendo Alô Mimoso Online é massa demais Carnaval de Mimoso é o melhor que tem Mimoso, 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 Mimoso São Cristiano, quero mandar um alô para Ana Paula, alô de Colatina Ana Paula, eu te adoro Carnaval de Mimoso está bombando, está dez Quero mandar um alô para o William que está ali Um alô para o filho do Barros Um alô para essa Moreira que está aqui, para o meu pai, para a minha mãe Eu te adoro, e para o meu irmão E um para a Xuxa Espera aí, espera aí Um beijo para a galera de Mimoso Para esse viado do Everson, parceiro, a Laura Filha do Sidinho, cadê o Sidinho? Chama o Sidinho aqui O Júnior também Júnior, a Priscila Mimoso é nosso esse carnaval e já era Um beijo para o meu pai, Sidinho Para o Everson, para o Eduardo, para todo mundo Feliz carnaval Aí galera Aqui a gente é membro da Território Sino e Vídeo Estamos aqui em Mimoso do Sul Está representando aí Belo Horizonte Estamos aí bacana pra caramba Aqui ó É o melhor carnaval que tem aí Pode chegar aí, pode vir para Mimoso do Sul Pode vir para Mimoso do Sul aí Você que está em Belo Horizonte Você que está em Minas Gerais No Rio de Janeiro São Paulo Estamos aqui em Mimoso do Sul Viva aqui ó Melhor carnaval que tem no Espírito Santo Alô, alô Tudo bom? Meu nome é Eric Primo da Vaninha maravilhosa Quero mandar um beijo na minha mãe, meu pai Amo muito eles E o carnaval está bombando Fala Pez, o que eu como? Fala Léo O pau quebra a Varenvega Não rapaz, fala sério É sério Léo O que eu acho? Eu acho que apesar da chuva A galera está comparecendo E como sempre fazendo a festa Porque quem faz o carnaval é a gente Com chuva, sol, pau, pedra O que der Pastel na mão A festa, o pau quebra O Everson, a Laurinha está vindo ali ó Ele te ama A galera está aqui para dizer Não vou falar do recanto B Esquece moleque Não, vou falar da moleque Você ama e está com vergonha Você vai perder sua namorada por bobeira Seu cachaceiro Você abandona Na água de florzinha No pescoço E vira homem Vai lá e dá um beijo Na boca dela Na frente da câmera Vem cá Laurinha Vem cá Vem cá Laurinha É, a gente queria mandar um abraço Para todo mundo do bloco Amigos do sorvete Mandar um abraço Para a galerinha Para pumpar Nunca abandone seu parceiro E para todo mundo que está curtindo carnaval Aqui em Mimoso do Sul Deixou de ficar lá na praia Deixou de ficar lá na praia Que é um dos carnavais mais badalados O pau quebra Entendeu? Veio passar aqui E também o Mirinha Alô Mirinha Assim Entendeu? Ele me atura no verão lá Aí palma pro Mirinha Entendeu? Vieram pra Mimoso Então vamos aplaudir Apesar da chuva O pau quebra O carnaval Quem faz é a gente Valeu? Fala Matias Tem 29 anos Que eu passo carnaval em Mimoso Se não fosse o Zé Maria Isso aqui não tinha nada disso aqui não Desculpa Desculpa Beleza, beleza Carnaval maravilhoso Estamos aí pra prestigiar Esse carnaval maravilhoso Beleza Zé Maria? Falou Corta O Mimoso do Sul Bar Lini Lá da Mangueira O Bar da Rodilé Lá da Mangueira também Comunidade boa Comunidade boa Pode ir lá Vai ser bem recebido Falou pro Mauro Di Tudo lá da Mangueira Tudo parceiro Pra minha mãe também Que tá em casa Deve tá bebendo lá Não sei Mas nós estamos bebendo aqui Pode cortar Fechou Leninha Um beijo Que pena que você não veio O Henrique tá andando, né? Um beijo pra Renatinha também Vai alô pro meu pai Renato Cadê a sua fantasia De monstro Todo mundo te esperando Esses dias eu vi um homem Com a mão verde Achei que fosse você E não era Beijo pai Te amo Quero mandar um beijo Um alô Pros meus primos Que estão aí do Rio Minhas primas Minha mãe Meus irmãos Beijo amor Te amo É isso aí É isso aí Carnaval de Mimoso Bombando demais O melhor carnaval Que eu conheço no mundo Quero mandar um alô Pra minha mãe Pro meu pai E pra Xuxa Vamos bombar gente Carnaval Vamos beber Com muito juízo Use camisinha Sempre Isso aí Valeu Um agradecimento De público Ao nosso amigo José Maria E ao Ricardinho E toda a equipe Da Mimoso Online Que botou Mimoso Na vanguarda Derrubamos várias barreiras E hoje A cidade é conhecida Essa é a nova Mimoso Que foi criada Pela Mimoso Online Muito obrigado Primeiro adeus Depois a equipe Aqui eu estou aqui presente Aqui na cidade de Mimoso E eu mando um alô Aqui pra galera Aqui de Mimoso E pra galera aqui de Buzo Aqui Meu filho Jefferson Minha sobrinha Alessandra E todos aqui Alacraia E a galera aqui Max Meu sobrinho Matheus E Daniel de Buzes Obrigado Boa noite Pra todos os mimosenses Carnaval de Mimoso Sempre foi muito bom Nunca gostei de sair daqui A primeira vez que eu saí Eu não gostei Então Estou sempre aqui E eu acho que Acho não Com certeza A felicidade Está dentro do coração Da gente E principalmente Estando na nossa terra Passando carnaval aqui A felicidade aumenta ainda mais Boa noite É isso aí galera A gente está aqui em Mimoso Curtindo carnaval A chuva está caindo Mas está muito legal Queria mandar um beijo Para a galera de Vila Velha Para a galera de BH E dizer que vocês estão perdendo Está muito massa E um beijo também Para a galera da Mimoso Online É isso aí Curtindo carnaval de Mimoso Dá um alô para a barraca do Barros O Anderson ali O melhor barraquinho de Mimoso do Sul Cervejinha 2,50 Amigo Só comparecer Para a galera de Riga também Pode crer Todo mundo aqui reunido Melhor carnaval de Mimoso do Sul É aqui É nóis Agora é o